Estou aqui, tentando olhar no espelho O rosto de alguém feliz Finge o ser que não sou Mas tudo acabou No fundo eu estou Me sentindo triste Então, sozinho Quero me esconder Será que alguém me vê? Mas eu sei Que o meu Deus Viu começar E minha solidão Me abraça Me apoio Não quero mais fugir Por isso estou aqui Eu te peço Eu te peço Eu te peço Eu te peço Me ajudar Eu te peço Eu te peço Sonhos Sonhos Onde eu errei Eu posso estar Mas eu sei Que o meu Deus Ver meu coração E a minha solidão E não Me abraça E não me abraça Me aparo Eu não quero mais fugir Olhar pra mim Sem máscaras Hoje estou Eu te peço 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 Seus olhos Eu te peço Eu te peço Eu te peço Tchau, tchau.